O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 19 processos na quarta-feira, 22 de setembro. Foram julgados processos da pauta número 140. O advogado Nemuel Bastos fez a única sustentação oral da tarde em processo de Goiânia. A sessão remota foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista, e contou ainda com informações pelo Twitter. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.